Olá amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim com mais um vídeo dos preparativos da festinha da Lívia de um aninho com o tema doceria. Hoje eu vou mostrar pra vocês os doces e guloseimas que eu comprei pra festinha dela. Pra quem assistiu meu vídeo anterior, eu falei que a Lívia, ela é minha sobrinha, ela vai fazer um aninho agora, dia 22 de setembro, na semana que vem, e a festinha vai ser no dia 22 mesmo, e eu vou estar fazendo tudo da festinha dela, tanto da decoração, personalizados, as lembrancinhas e os doces eu vou estar fazendo, e eu vou mostrar tudo pra vocês. E hoje eu vim mostrar o vídeo então dos doces que eu comprei. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, e se você quer saber o que foi que eu comprei, continue assistindo o vídeo. Bom, a primeira loja que eu vou mostrar pra vocês que eu comprei foi na Docelinhos Doces, que tem em Votorantim. Pra quem já me acompanha sabe que eu sempre compro nessa loja, eu adoro, o preço de lá eu acho bem bacana, e tem uma variedade legal de doces. E eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei lá. Lá eu comprei esse pacote de 2kg de chocolate, essa aqui é da marca Cical, ó. Eu nunca usei dessa marca, mas a vendedora me falou que é muito boa, e eu já vi algumas meninas falarem dessa marca também. Então eu comprei porque era a que estava mais em conta. Esse pacote de 2kg foi R$29,99, e eu também preferi ela porque ela já vem em pedaços, o que facilita pra não ter que ficar picando o chocolate. Então eu comprei um pacote desse aqui de chocolate pra estar fazendo os doces. Comprei também algumas forminhas de chocolate pra estar fazendo, né, pra festinha dela. Eu comprei essa daqui, ó. Ela é de mini pão de mel. Essa aqui eu não vou estar fazendo pão de mel, eu vou estar fazendo trufa nela, como se fosse uma trufa, vou rechear ela, tá? Então eu comprei essa daqui. E essa forminha saiu R$5,49, eu comprei uma dessa daqui. Comprei uma dessa daqui também, que fazia tempo que eu queria comprar essas forminhas, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas elas são mini bolinhos. E eu vou fazer pra estar colocando dentro da cúpula, e eu quero fazer mais alguns pra estar decorando a mesa, colocar solto assim na mesa. Tá? Então eu comprei um desse daqui, que também foi R$5,49. E lá eu também comprei essa forminha de sorvete. Não sei se vai dar pra vocês verem. Que eu vou estar fazendo também pra estar decorando a mesa, tá? E essa forminha foi R$0,95, eu comprei só uma. Comprei o pacote também desse marshmallow da Fini. Esse aqui é o Torção, que é bem nas coisinhas que eu vou estar usando, né, no tonzinho pastel. E esse pacotinho foi R$4,99, eu comprei um desse. E lá eu também comprei esse mini marshmallow, que ele é novo. É a primeira vez que eu vi ele, ó. Ele é bem pequenininho. A minha ideia pra estar usando ele é pra estar colocando em cima do mini pão de mel, né, que no caso eu vou estar fazendo trufa. Porque eu ia encomendar os apliques de biscuit. Mas quando eu vi esse mini marshmallow, eu achei super bonitinho. Então eu vou estar colocando ele em cima aqui, como se fosse um aplique em cima do pão de mel, tá bom? E esse pacotinho eu comprei dois, cada pacotinho vem R$5 e foi R$1. Comprei dois pacotes também desse suspiro, ó, da marca Que Delícia. Esse suspiro eu comprei pra estar colocando naquele... Eu tenho um suporte que parece um baleiro, eu não sei o nome dele. E nele eu vou estar colocando esse suspiro rosa. Eu comprei dois pacotinhos e cada um foi R$2,99. Lá eu também comprei esse pacotinho de colorete que eu nunca tinha visto, ele é novo. Que ele fala que eles são com corantes naturais, ó. Eu achei ele super bonitinho porque também nas cores que eu vou estar usando eles são bem clarinhos. E esse pacote foi R$6,49, ele é um pouquinho mais caro. Mas eu achei lindo e comprei o pacotinho dele. Comprei também esse pacote de 1kg de bala de goma pra estar colocando nos potinhos de papinha. Que a minha cunhada, ela juntou o potinho de papinha. Que eu vou dar junto com a sacolinha das crianças. Cada criança vai ganhar um potinho de papinha também com essa balinha de goma. Então eu comprei um pacotinho desse. Eu não sei se vai dar pra encher os 20 potinhos. Mas caso falte, depois eu vou comprar mais, tá? E esse pacote foi R$7,25. Lá eu também comprei esse suspiro. Que eu achei ele super bonitinho, eu nunca tinha visto assim pra comprar. Ó, ele é assim, ele é bem pequenininho, redondinho. Eu achei ele lindo, quero ver se eu coloco ele em algum personalizado. Tinha na corzinha rosas, o bebê e branco. Daí eu optei por comprar a rosa, ó. E esse pacotinho foi R$4,80. Eu comprei um dele, então. E esse pacotinho é de 140g. Lá eu também comprei esses dois pacotinhos de balinhas. Elas são novas, essas balinhas da marca Junco. Ó, elas são assim. Eu gostei bastante da cor delas, porque esse amarelo é um amarelo bem clarinho. E o rosinha também. Achei lindas essas balinhas. Não sei se é boa, porque eu ainda não provei, não abri ainda pra ver se é boa. Mas depois eu conto pra vocês, tá bom? E esse pacote vem 500g. E ele foi R$5. Eu achei super barato essas balinhas. Lá eu também comprei um pacotinho desse daqui, de pachiclé. É, esse pacotinho vem 100 unidades. E eu vou tá colocando na lembrancinha das crianças. Mas eu também vou tá usando ele no bolo. É, o bolo é esse bolo aqui que tá passando pra vocês. Então, usa essas pastilhinhas em volta do bolo. O bolo eu vou fazer fake, tá meninas? Vou fazer com a base de isopor. Do mesmo jeito que eu fiz é o da Sofia. Daí eu vou envolver ele no papel filme. E vou decorar com chantilly e com essas pastilhas, tá bom? E ele foi R$4,90. Pra tá fazendo os bombons de chocolate crocante, Eu comprei esse floco de arroz, tá? Ele vem no pacotinho assim. E esse pacotinho foi R$3,50. Ele é de 100g. E eu comprei um então pra tá fazendo os bombons crocantes. Pra tá enrolando os docinhos, eu comprei esse daqui que eu achei lindo, lindo, lindo mesmo. Também é novo esses confeitos, ó. Ele é assim. Eles são essas bolinhas, ó. Aqui tá escrito cereal colorido. E é exatamente nas cores que eu tô usando, nesses tons pastel, nesses tons clarinhos. E eu achei maravilhoso os docinhos que eu vou colocar na mesa, naquelas forminhas de flores mais bonitas. Eu vou tá enrolando com esse confeito. E ele foi R$4,99 com 160g, tá bom? E eu também comprei esse açúcar branco pra tá enrolando os docinhos. Que eu não sei se eu vou fazer beijinho ou se eu vou fazer docinho de leitininho. Mas eu vou fazer eles coloridos. A massa colorida, né? Então eu comprei esse açúcar branco pra tá envolvendo. Eu ia enrolar no açúcar cristal normal. Só que ele derrete com muita facilidade. Então a moça lá da loja falou que esse açúcar ele não derrete com tanta facilidade. Então eu comprei ele, ó, na corzinha branca, tá? E esse pacotinho foi R$5,75. Lá na docelinho eu também comprei esse daqui que eu achei super bonitinho, ó. Ele é um rolinho de marcar pasta americana. Eu achei super legal, fazia tempo que eu tava querendo esse daqui. E eu achei ele super barato, foi R$4,70 esse rolinho, ó. Ele é da marca Mago, ó. Pra quem trabalha com pasta americana, fazer decoração fica lindo. Eu quero ver se eu uso ele pra fazer o quarto retrato de chocolate. O fundo, fazer com pasta americana e usar esse rolinho. Eu quero ver se eu vou conseguir fazer, né? Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu vou tá colocando na sacolinha das crianças. Lá eu comprei esse pacote de bala. Ele é de iogurte. Esse pacote é de 500 gramas. E ele foi R$3,89. Eu achei super barato. A caixinha ela é bem pequenininha. Não vai caber muito doce. Eu comprei a pipoquinha, então não vai ter muito espaço pra tá colocando doce. Por isso que eu não comprei muita coisa. Lá eu também comprei o pacote desse pirulito, é, baby de coração. Ele foi R$3,50 e é de 200 gramas. Eu acho que vai dar pra colocar os dois em cada sacolinha. Que eu não sei quantos vem, mas eu acredito que vai dar, tá? E eu vou fazer 20 sacolinhas, tá, meninas? Comprei também uma caixinha dessa daqui de bala de goma. Ela é da marca Cookie. É, vem 20 unidades e foi R$7,65. Comprei uma caixinha de chicletes dessa daqui. Ela é da Docille, ela é de 200 gramas, é de morango. E essa caixinha foi R$3,45. E por último que eu comprei na Docilinho, foi essa caixinha de chocolate. Ela é da Bell, é bombom sortidos. Eu gosto bastante desse chocolatinho. E ele vem 20 unidades, certinho a quantidade que eu preciso, tá? E essa caixinha foi R$4,08. E aqui na minha cidade eu comprei, ó, esse espingo de leite, tá? Comprei duas embalagens dessa daqui, que acho que cada uma vem 10, se eu não me engano. Então eu comprei duas embalagens dessa daqui. E cada embalagem foi R$1,99. Já tá colocando na sacolinha das crianças também. E por último que eu comprei foram as pipoquinhas, tá? Ó, eu comprei dessa marca. As pipoquinhas que não pode faltar na sacolinha das crianças, né? Comprei 20 unidades também. E cada pipoquinha dessa daqui foi R$0,25, tá? E aqui na minha cidade eu também comprei essas balinhas de gomas, ó. Ela vem assim em 3 e foi R$1,20 cada 3. Que eu comprei pra estar envolvendo no tecido. Que eu vi uma ideia que eu achei super legal. Então eu comprei 3 pacotinhos desse daqui com 6. Vou aproveitar pra mostrar pra vocês. Não é doce, mas já vou aproveitar esse vídeo pra mostrar. Que eu comprei as forminhas pra docinhos, tá? Porque eu vou estar fazendo os docinhos pra decorar mesa. E vou estar fazendo alguns docinhos a mais pros convidados. Pra estar servindo junto com o bolo, tá bom? Então eu comprei esses 3 pacotinhos dessas forminhas, tá? Essas aqui são a número 6 e cada uma foi R$1,20. E comprei também essa bisnaga, ó. Aquelas bisnagas de ketchup. Eu comprei ela pra estar me auxiliando na hora de fazer o bolo. Pra estar molhando o bolo. Essa bisnaguinha foi R$1,00. É super baratinha. Mas facilita bastante também na hora de montar, tá bom? Então, amores, esses foram os doces e as guloseimas que eu comprei pra festinha da Lívia de um aninho. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acredito que não vai... eu não vou precisar comprar mais nada. Que não vai faltar. Mas caso eu precise, eu faço um segundo vídeo. Ou eu mostro no vlog durante a semana da festinha dela, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. E não esquece de ativar o sininho pra receber todas as notificações, tá bom? Grande beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!